Fala meus vitorianos, beleza? Aqui quem fala com vocês, eu e Eric, estou trazendo mais um react que foi feito em live, né? Que foi feito na live da sexta-feira, e se vocês gostarem, então dá uma olhadinha lá. Tô fazendo live toda sexta e sábado. Se vocês gostaram, também deixa aqui like, se inscreve aqui no canal. Então, vocês estão vendo que eu tô sem barba, né? Lá eu vou estar com barba, porque eu fiz a live com a barba, depois eu acabei tirando, né? Então, por isso. Então, se vocês gostaram, deixa aqui like, se inscreve no canal e bora pra este vídeo. Entra dia, sai dia, as mesmas burrices se repetem. Essas pessoas... Tem que matar mesmo e acabou. Aí, tu viu que aquele cara famoso é machista, homofóbico, fascista e supremacista branco? Até maltrata os animais, que horror! Caraca, mano, sério? Onde você viu isso? No Twitter, pô, postaram lá. Ah, então é verdade. Me passa aí que eu vou dar RT agora. Ah lá, tem que matar mesmo e acabou. Só não mato porque os cara não morre. Mato de burro. Em cor eu não pensei em nada, não tem. Em cor? Coloquei gelo. Ai, 10 pontos, porra. Quê? Isso ainda é cor, não? É claro que é. Não é possível. Aí, tamo jogando a dedoinha aqui, né? Gelo é uma cor? Ah lá. Bando de burro. Pelo amor de Deus. Isso tudo é tão burro. Esse... Só não mato porque eles não morrem é foda. Porque o... Queria estar em casa tentando par Naquele jogo lixo, desbalanceado Que jogo pra relaxar e sai o puto Jogo quebrado do cacete... Ué, tem um caderno com o do céu. Que isso? Que que tacou isso aqui em mim? Ah, ataca a mãe pra ver esse kick. Caralho. Light, Yagami. O senhor veio pra ver a aula Ou ficar pensando na vida? E você, veio pra dar aula Ou atrapalhar meus pensamentos? Agora dá licença que eu vou ver Ali o caderno que caiu Que é bem mais interessante Que esta aula de merda. Que potência, caralho. Tem algo escrito aqui. Escrevi e saí correndo. Pau no cu de quem tá lendo... Ah, filha da puta. Meu nome é Samara. Eu teria 13 anos se estivesse viva. Não pare de ler Senão você vai ter 5 anos de azar. Ah, vá pra porra. Fala galera, meu nome é Jorgin Gameplay5643. Eu acabei de criar meu canal Não tem nenhum vídeo Mas eu queria muito bater a meta Que se inscre... Ah, vai tomar no... Pô, só tem bosta aqui? É da quinta série o dono desse caderno? Parece um comentário do YouTube. Isso aqui parece interessante. O humano cujo nome For escrito nesse caderno morrerá. Este caderno não surtirá efeito A menos que se tenha em mente O rosto daquele cujo nome está escrito. Isso acontece devido ao fato De eu ter comido o cu de quem tá lendo Filha da puta! Não acredito de novo, cara! Do nada, velho. Que tá sério foda Nessa geração de zoeira neverend Vou te contar Ai, mas é meme É meme Meme é minha pica Tem que matar mesmo e acabou Quer saber? Só de raiva eu vou testar essa merda É, testar o caderno sobrenatural Lá vou eu dando uma de pessoa burra Mas enfim, hipotenusa Agora, quem eu vou matar primeiro? Justin Bieber? Não. É muito clichê E ninguém mais lembra desse cara Ah, Felipe Beto? Aquele que disse que Quem não se posiciona é fascista Não, a criançada vai querer me cancelar O Bolsonaro? Não, ele fez aquele cosplay de mim aquela vez Sem falar que é honra demais Ele ser o primeiro a morrer Eu cuido dele depois Danilo Gentili? Não, eu quero que ele chame o Voicemakers Pra aparecer lá no The Noite Depois disso, talvez Flop podcast? Não, eu gosto do Igor Mas aquele monarque é... Caralho Quem é o mato então? E aí, Nex Trunks? Peter é quem é bomba! Vazou, vazou! Ah não, foi nerd, velho Vai ressuscitar e vai voltar Como o vilão da nossa saga De filmes dos Vingadores E ainda nesse vídeo Eu vou te contar como é que isso se conecta Com a luta do Godzilla vs King Kong Ah, o cara dos clickbaits Vai ser ele mesmo O filho da mãe fica colocando Títulos chamativos Pra ganhar dinheiro E sustentar sua empresa Não se atreve Ele escreveu o Peter aqui Agora é só esperar Não, mas só se ele tiver em live Pra fazer isso aí, né Ele não tá fazendo live Ele tá fazendo vídeo normal Caralho, o Peter Ele realmente fez o... O Peter, ele fez o vídeo Provavelmente Que da hora, velho O Peter, ele fez o vídeo O Peter tá dizendo que deu par aqui Ele tá mentindo Deu ímpar Quanto foi que deu? Quatro! Tá de sacanagem? Ai, ai, eu... Eu vou dar uma saída Eu vou... E ver os humanos Que isso, Yuki Os humanos são muito chatos Só ficam trabalhando Estudando Fazendo filhos Se apaixonando E conquistando sonhos Ah! Mó coisa de otário Pode crer, amor Otários? Ah, vocês são muito burros Vo... Vocês... Quem? Vocês Mas... Mas você diz Vocês... Eu e ele? Ou vocês todos os Shinigamis? É! Porque se for todos os Shinigamis Você tá se zoando também, né? É! Tem que ser muito burro Pra se chamar de burro Pode crer Tem que ser muito burro Que nem a gente Olha lá como ele é burro Olha lá, olha lá, olha lá É, Yuki Tu é tão burro Mas tão burro Que eu aposto Que tu me perguntaria Se gelo É uma cor Tá certo Tem que ser muito burro Pra perguntar isso, né? É! Tem que ser muito burro mesmo Muito, muito burro O rei dos burros Tá bom Fui Nem deu a resposta, né? Só saiu Acho que vou vomitar Só saiu Agora tô no mundo dos humanos E ninguém pode me ver Vou aproveitar pra cagar na cabeça E aí, Victor, né? Beleza Eita, porra! Esse raio quase me pegou! Hoje o dia foi produtivo Matei a galera da lacração E também a galera que fala Que qualquer coisa É lacração Perfeitamente equilibrado Como todas as coisas devem ser Beleza Beleza Tá gostando, né, safado? Eita, porra! Ai, cacilda! Que isso? É o Homem-Urubu! Olá! O meu nome é Hulk Sou o mestre da escuridão A sombra das trevas O sombrio Rei da morte O Exu Caveirinha Invocado em alguém Que é gótico Tá ligado, Dojo? O negócio aqui é insano Eu mato Até cachorro Sou negro em pessoa Eu ando negro Falo negro Uso roupas negras Sonho negro Depressão É meu sobrenome Sou das trevas trevosas E o Batman Perto de mim Fica colorido Se eu pudesse Matava mil Porque sou cabra macho E o Hulk O Sombrio Rei do quê? Ué Você não viu nada Do que eu acabei de falar? Não, eu tava pensando Em outra coisa Então deixa eu ver Se eu entendi Você escolheu a mim Para ser aquele Que vai expurgar O mal da humanidade E se tornar O seu salvador? Tá maluco? Tá falando merda aí macho? Só joguei o caderno E dane-se Quem pegar pegou Tá se achando O último floquinho de neve? A última batatinha do pacote? Só porque sentava Na janela da sala? Entendo Então você escolheu Justamente a mim Para ser o portador Do caderno Eu literalmente Disse o contrário disso Pois só eu Poderia ser aquele Que aguentaria O peso de tal missão Na verdade Qualquer um pode Usar esse caderno E com isso Irmãos Eu serei o deus Do novo mundo Do novo mundo? Vou fazer outro? Valeu Vitor Mestre Vira um novo seguidor Deus do novo mundo Valeu Valeu demais Pelo amor de Deus O cara é doido Eita Filho Que que é isso? Tá tudo bem aí? Tem alguém com você no quarto? Tá, tá tudo bem mãe Não tem ninguém aqui não Então por que você tá rindo Igual maluco? Que susto Eu vim correndo aqui Ah mãe Eu tava rindo aqui Da televisão Do desenho aqui Você não gosta de desenho Ah mãe Eu tava gravando Fandublagem aqui Ok? Tá bom? Pro meu canal no YouTube Faz sentido Faz sentido Ah meu filho Mas toma cuidado Com isso aí Viu? Ficar gritando Rindo Os vizinhos Não estão incomodados Ah mãe Que cê foda Os vizinhos Tu nem gosta Daquela tal de Cleide Aquela velha Não responde Nenhum bom dia Droça pra caralho Sem falar Daquela vez Que ela deu chumbinho Pro nosso cachorro comer Caramba É Cleide do que O nome dela A senhora sabe Cleide do que Essa vagabunda? Então Parece que você Qual que é o primeiro nome O Death Note caiu nas mãos De um psicopata Mentiroso Compulsivo Com complexo De messias Que provavelmente Vai matar milhares E milhares De pessoas Inclusive inocentes Pra saciar Sua sede De poder Se perdendo assim Do seu objetivo Principal Bom Não sendo burro Tudo bem Peraí Então você também Despreza a burrice? Sim Eu odeio Resumiu o Death Note todinho Interessante Pois o meu objetivo É erradicar os burros Da face da humanidade Ué Não era pra trazer A justiça pro mundo? Ryuki Se os burros morrerem Não haverão mais injustiças Tem que matar mesmo E acabou Eu estou presenciando Um homem à frente Do seu tempo Mas você está disposto A matar tantas pessoas E peitar a polícia Memmo? Ah Ryuki Entenda Eu estava entediado Sabe? Pois a minha vida É tão perfeita Que broxa O que? Minha relação familiar É ótima Meu pai não me abandonou Quando eu era criança Meu pai não trai minha mãe Minha mãe não é abusiva Minha irmã não é uma escrota Meus pais me respeitam E eu respeito meus pais Ué Mas Isso tudo não devia ser normal? Eu tenho um PC Game E um PS4 E já garantia a prevenda do PS5 O que é safado Na escola Eu não só tiro 10 em tudo Sem nem precisar estudar Mas como também a mulherada Cai aos meus pés Eu sou saudável Estudioso Bonito e E E? Ryuki Até meu pau é grande A humanidade Me surpreende Cada vez mais É brincadeira Nem pra ter um pau pequeno Pra pelo menos ter motivo Pra se esforçar Pra alguma coisa nessa vida Enfim Sobre o Death Note Eu não estava pronto Pra acreditar Mas tem alguma coisa No Death Note Que faz os humanos Quererem experimentar Pelo menos uma vez Igual roubar doce Das lojas americanas Pra comer no cinema Eu matei ele Eu matei ele Eu matei o Peter Do Ined Isso não vai ser esquecido As pessoas irão procurar teorias E não vou achar Mas ok Isso foi só um teste Mas E sobre o meu plano De erradicar as pessoas burras Não Não só as burras Os jovens dinâmicos também As pessoas que veem em quatro linhas E já falam que é testão Aqueles que não conseguem ver um vídeo De mais de cinco minutos A galera que fala que anime dublado É coisa de gente burra Eu vou matar todos eles E todos Que possam tentar me impedir É isso aí Vou sentar a canetada Tem que matar mesmo E acabou E acabou Tem muito medo Desses vídeos Novo Goku O Batman? Esse aí foi do Batman Vs. Batman Vs. Batman Vs. Batman Vs. O que que eu fui inventar de escrever igual maluco? Minha mão tá doendo pra caralho agora É velho Pelo amor de Deus Pode enviar um link De uma lista de oito vídeos Sobre a evolução humana São bons vídeos É só seguir na ordem do primeiro Até o oito Acabou isso aqui A gente vai reagir ao anime do Accelerator Vai ser uma coisa bem da hora E depois Próxima live Enquilo que gelo Dois pontos, porra Enquilo que gelo Postaram lá Seguinte, rapaziada Eu vou querer um açaí de 700ml Completo A primeira cauda vai ser de leite condensado E aí os acompanhamentos Eu vou querer M&M Marshmallow Leite em ninho Prestígio Gomas Balinhas de fruta Biscoito negresco Gotas de chocolate Ovo maltine E... Jujuba Caramba Ele gosta de doce mesmo A diabetes desse cara Deve estar brava Pelo menos ele vai botar umas frutas Pra dar um aquele prato no saudável Ah, e as frutas eu vou querer... Não, não vou querer frutas Pode colocar mais doces Pode colocar trufas Brigadeiro Doce de leite Creme de leite Mousse Pudim Bolo de cenoura Cookie Coco Coco Coca-Cola, mano Que? Coca-Cola, mano Que? Tubaína Tuxaua Pode colocar o próprio pó de açúcar também Pra dar uma adocicada Na verdade Pode tirar o açaí Deixa só os doces mesmo E a última cauda Vai ser de... Leite condensado De novo Começou com o leite condensado A gente começa com o leite condensado Ah, senhor L E sobre a missão do que era? Vamos falar agora, então? Ah, tá, tá Sim Pois bem, acho que... Pera aí, já falei que vou querer leite condensado? Ai, ai Acabou? Acho que acabou é Ai, mano Pelo amor de Deus, hein Pelo amor de Deus Eu cujo bastante, velho Vou meio que sempre se superando cada vez mais, né, velho